Olá a todos que estão a ver este vídeo, espero que esteja tudo bem com vocês. Então, hoje eu trago-vos um vídeo assim mais curtinho, espero eu, porque eu tenho tendência a falar demasiado quando não é preciso. Eu hoje vim-vos trazer um vídeo com o meu top 5 de produtos de skincare, assim para pessoas... para pessoas não, para peles mais problemáticas. Eu não queria pôr pele oleosa no título, porque eu acho que os produtos que eu vos vou mostrar, alguns ajudam a combater a pele oleosa, mas são mais apropriados para combater tipo borbulhas e pontos negros e essas coisas que ninguém gosta de ter na cara. Infelizmente tenho bastantes pontos negros no nariz e apesar de de momento não ter borbulhas, já tive, já passei por uma fase tipo não posso dizer que sofri da acne nem nada do género, thank fucking God. Houve uma fase que eu estava muito estressada da minha vida e comecei a ter imensas borbulhas na testa, portanto... E antes de eu começar a falar dos produtos, eu só quero dizer que a minha pele é diferente da vossa pele e algumas coisas funcionam para umas pessoas, mas não funcionam para outras. Eu estou a recomendar, eu acho que a maior parte destes produtos vai resultar na maior parte das pessoas, but just letting you know. Eu estava a vos falar daquela altura mesmo estressante da minha vida em que eu tive imensas borbulhas na testa e nessa altura o que salvou a minha cara foi este produtinho aqui, que é um sabonete de limpeza da Lush. Este aqui é o Fresh Pharmacy e neste caso vocês podem dirigir-se a uma loja da Lush e pedir uma amostra. Eles são sempre super queridos, dão umas amostras super generosas, portanto peçam uma amostra disto que é para ver se resulta com a vossa pele, com a minha resulta ou mesmo bem. E essencialmente este é um sabonete de limpeza diário, que tem camomila e tem leite de aveia, tem imensas coisas que fazem super bem à pele, mas ele acaba por limpar em profundidade a vossa pele e secar as vossas borbulhas. E eu noto mesmo, vocês notam diferença passado uma lavagem com este sabonete? E sem dúvida que foi o que me ajudou a ver-me livre das borbulhas. Este bocadinho aqui, pode não parecer muito, mas acreditem que isto vai vos durar tipo meses e meses e meses. Foi 8€ e qualquer coisa. Vocês têm duas lojas da Lush em Lisboa, no Amoreiras e no Oeiras Park. E também tem a loja online que manda para Portugal inteiro e Brasília. Continuando em produtos de limpeza de pele, este é um bocadinho mais expensive, mas acredito nisto resulta tão bem. Este aqui é o Rare Earth Deep Pore Daily Cleanser da Kiehl's. Este gel de limpeza custa 20€, é um bocadinho pricey, mas vale tanta pena. Ele acaba por esfoliar a vossa pele diariamente, mas não é extremamente agressivo, ok? E ele limpa a pele em profundidade, tira todas as porcarias mortas e que não prestam na vossa pele. Essencialmente ele esfolia e limpa os meus poros em profundidade e os meus pontos negros ficam tipo... menos de metade do tamanho. E dá a ilusão que eu não tenho os pontos negros, estão a ver? Eu acho que ele vale muito, muito, muito a pena. Portanto, se vocês não se importam de gastar assim mais dinheiro em skincare e têm, por exemplo, têm pele oleosa, ou têm imensos pontos negros, ou têm berbulhas, eu acho que ele também é muito bom para as berbulhas, eu acho que deviam experimentar. Este é o outro produto, vocês podem ir lá à Kiehl's e pedir amostras do produto. Vocês podem chegar lá, pedir para fazer um teste de pele, para saberem que tipo de pele é que vocês têm, que tipo de produtos é que deviam usar. e elas dão-vos amostras do vosso, tipo, da vossa skincare routine. Este é o último produto caro e os outros dois, eu juro que já são mais acessíveis. Mas isto é uma máscara facial. É uma máscara da Peter Thomas Roth. Esta aqui é a Pumpkin Enzyme Mask. Ou seja, é uma máscara da abóbora. Normalmente vocês deixam as máscaras na pele durante 10, 15 minutos, certo? Esta máscara vocês podem deixar entre 3 a 7 minutos, porque esta máscara é tão potente, mas tão potente. Se calhar quem tem a pele extremamente sensível não recomenda esta máscara, ok? Just letting you know. Mas esta máscara dói. Quando vocês... É um bocado estranho eu estar a recomendar uma máscara que aleija um bocado. Vocês aplicam isto na vossa pele. Vai herder um bocadinho, ok? É suportável. Claro que é uma sensação desconfortável, mas é completamente suportável. E depois vocês removem isto com água morna. E parece que vocês têm uma camada nova de pele. Quando vocês sentem que a vossa pele está simplesmente horrível e precisa mesmo de começar a dozer, apliquem isto. Porque ela faz um peeling. Toda a porcaria morta e cenas que vocês têm na vossa pele. Dantes havia na Sephora por 60 euros ou 50 e tal euros. Num sítio onde há. É no Beauty Bay. Eu comprei esta numa promoção, tipo por 20 e tal euros. Foi a melhor compra da minha vida. Eu te juro. Portanto, já. Eu vou deixar o link do Beauty Bay aqui em baixo. É um site inglês. De Inglaterra. Portanto, não vai ficar preso na alfanga. E as coisas são super rápidas a chegar. Os dois últimos produtos são mais focados para poros e pontos negros. Eu tenho esta máscara aqui. Que é da Avon. Eu comprei esta máscara, sei lá. Acho que foi por 2,99 euros. Porque Avon, às vezes, faz assim, preços mesmo ridículos. Da Gamer Clear Skin. E é a Pore Penetrating Black Mineral Mask. É uma máscara cinzenta escura. Não é daquelas de peel-off, ok? É como se fosse uma máscara de argila. Mas, essencialmente, eu gosto de aplicar no queixo e no nariz. Se este produto faz maravilhas aos vossos poros, este é tipo a versão on crack deste produto. Vocês deixam-na atuar na pele durante 10 a 15 minutos. Ela limpa-vos mesmo os poros e eu gosto mesmo imenso do efeito que ela dá. O próximo e último produtinho do meu top 5, que infelizmente eu não tenho aqui. Porque acabou e eu fui tanto à Cefra do Cascar Shopping como à Cefra do Almada Fórum. E eles não tinham. Eu acho que simplesmente esgotou e ainda não veio restock. Estock, acho que não foi descontinuado, espero que não. Que são as bandas de remover pors da Tony Moly, que é uma marca de skincare coreana. Já mostrei imensas vezes o produto aqui no meu canal. Vocês podem adquirir na Cefra. Já agora deixem-me só ver uma coisa, porque eu acho que também há Tony Moly na Maquilália. Não, não há na Maquilália, por acaso. Bolas. Ok, fixe, fixe, fixe. Acabei de descobrir que num site que é a Primor, é um site espanhol, é tipo Maquilália, estão a ver? É mesmo, literalmente, Maquilália. Eles vendem esse produto. Oh meu Deus, thank fucking God. Ok, eu vou pôr o link direto na caixa e na descrição para vocês, caso vocês queiram ir ver, ir encomendar. Na Primor o produto custa 4,5€ e traz 7 bandas para tirar poros, o que dá mais ou menos 60 e tal cêntimos por banda. Já experimentei em tantas pessoas e resulta sempre, portanto, eu acho que caso vocês tenham pontos negros, este é um produto que vai resultar com toda a gente. E pronto, malta, este foi o meu top 5 de produtos de skincare para peles com imperfeições e assim. No outro dia eu fiz um teste naqueles e fiquei a saber que tenho a pele seca, portanto, se vocês gostavam de ver um vídeo destes, mas com produtinhos para pele seca, que é tipo o meu top 5 de skincare para peles secas, deixem-me cá em baixo nos comentários porque I have maché. Mas pronto, espero muito que vocês tenham gostado. Espero que tenham tido um ótimo dia ou que tenham um ótimo resto de dia, depende a que horas é que vocês estiverem a ver isto. Um beijinho enorme e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau! Oh my god, I'm so, like, cute! O que é que se dá a passar? Eu não sei fazer vídeos já. Oh my god, my hair looks like shit! I'm so, like, what the fuck! Eu pensei, ya, este vídeo vai ser bué fácil de gravar, tipo, tem tudo na ponta da língua. Tô meio rolar, bué. Tchau!